oi gente seguidores do canal sem miguel para garimpar o miguel está tirando um monte de cascalho desse olha esse caldeirão gente encheu aqui não vai lá lá olha isso enchei encheu bora lavar lá no rio aqui também é o rio que secou meu deus ó o hook tá levando embora a gente lavou aqui agorinha olha lá nossa água tá quieta quente Vou esvaziar o caldeirão em uma chancada. Olha o tamanho dessa! Nossa, olha essa daqui! Olha isso, que lindeza! Que legal! Ainda a minha peneirinha para colocar. Está lindo! Está queimando! O sol está queimando! Olha isso aqui! Muita bolinha! Muita bolinha! Olha essa daqui! É chapinha! Vai lá, nadar! Está calhão! Bebe água lá no rio! Chatinha, chatinha, chatinha! Calhão, o calhão! Nossa, que lindo! Olha isso aqui! Só filézinho! Vou pegar a peneirinha! Peneirinha, peneirinha! Que tanto de pedrinhas bonitas! Olha aí um quartzo rosa, amor! Colocando aí! Um quartzo rosa! Você vai ver o organita também! Organita, né? Perilo! É rosa lá no meio das outras! Está vendo, gente? Essa aqui está rosa! Deixa eu dar uma... Uma vinda liga nessa pedra! Vou tentar achar alguma coisa! Jasp! Era que já! Mais uma lavadinha! Ah, que bonitinha! Chapinha! Vou achar mais! Vou virar ela ali! Já vai virar! Muito assim! Olha! Olha que linda! Linda! Deixa eu virar o material aqui também! Olha! Olha! Um berilo verde! Um deodoro! Nossa! Olha aqui! Aí! Aqui! Olha! Olha esse aqui! Cadê? Olha! Verdinha! Aqui, olha! Verdinha! Que linda! E aqui outra, olha! Aqui, outra aqui! Aqui, olha! Olha aqui, outra aqui, olha! Ó! Isso aqui pode ser até baixo! Acho que tava no fundo da peneira, né? É! Olha isso! Ai! Meu Deus! Olha isso aqui! Olha isso! Que tanto! Olha esse filme aqui! Nossa! Olha essa daqui, grande! Nossa! Olha isso aqui! Gente, tá todo transparente! Olha ali! Aqui, ó! Olha! Olha esse filme! Olha esse filme! Olha esse filme! Olha esse filme! Pega ali! Meu Deus! Que lideza! Olha isso aqui! Tem mais nada pra tirar ainda do panelo! Nossa! Olha isso! Encheu a minha mão! Olha aqui! Nossa! Que maravilha! Dambu rei! Dambu rei! Gente do céu! Guarda tudo! Ai, minha mão! O sol tá queimando! Olha que lindo! Você destaca no meio das outras! Ai, o que é um fumeiro que você meteu a mão! Tinha um fumeirozinho aqui! Nossa, que emoção! São tantas emoções! Tanto de pingo d'água, gente! Essas pedrinhas! Dá pra já, né? Só dar um polimento e... Colocar só a resina, né? Colocar no... Essa resina? Mais fácil do que polir! Olha só o que tem mais ali no... Na peneira fina agora, ó! Só daqui! Olha só isso aqui, gente! Deixa eu dar uma olhada aqui! Ah, eu tô esquecendo de mostrar! Olha isso! Qual? É, essa daí é a primeira que eu peguei! Olha isso! Essa geminha, ó! Ouvim de... Ouvim de... De pombo! Nossa! É a diferença que tem mais aqui, né? Ó! Ai! Uai, uai, uai! Aqui, ó! Tem que ser fumeu, eu acho! É, fumeu o gato! Uma granadinha grandinha, não é? Isso, tem muito ainda, hein? Isso, nem catou tudo! Essa aí é a granada! Granada? Tá preta! Acho que é a turmalina negra! Você tava vendo vermelho? Tem, mas é meia do lado! Aqui, ó! Ainda tem, ó! Coi no fundo, essa é topaz! Olha a outra! Rápido, minha perda! Ele tem que ser a vermelha! Voltar pra água, hein? Calor! Tô! Olha minha mão! Vou virar aí! Minha mão e no pé! Vou virar aí! Uhul! Aí, sinto! Aí, você tá vendo! Vai vendo! Granadinha! Olha o tanto de... Vamos pegar essas turmalina negra aqui! Não dá pra pegar! Essas pequenininhas! Hum! Nossa, que lindo! Ó! Bem brilhoso! Esse aqui! Esse aqui! Pretinho! Aqui, ó! Esse aqui vai pra ser... A lua! Nossa, olha isso! Olha isso! Que brilho! Nossa, menino! Que brilho! Ai, por que desiste? Chegou pra terminar o lugar aí? Uhul! Bora dar um mergulho, porque o sol tá torrando! Vai, nós voltamos! Vai, nós voltamos! Cadê? Aqui, ó! Uma outra coisa que nós achou! É! No final aqui! Muitos ovinhos, hein? Transparentes! Dá pra lapidar, fazer joia! Vai, nós voltamos! Tchau! Tchau!